Olá, tudo bem com você? Sou Kael Oliveira e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Satélite 9. Rajadas rápidas de rádio vindas de outra galáxia são detectadas a cada 16 dias. O fenômeno misterioso foi detectado no Canadá, mas pesquisadores ainda não sabem a sua causa. Os sinais são enviados a partir de galáxias, olha só, a 500 milhões de anos-luz da Terra. Esses sinais, já detectados anteriormente, são um fenômeno misterioso para os astrônomos, cuja causa ainda é desconhecida. De acordo com os especialistas, essas rajadas aparecem aleatoriamente por um período muito curto de tempo, o que dificulta o seu estudo. A primeira vez em que o fenômeno foi detectado foi em 2007. Desde então, vários outros foram observados, mas apenas 10 deles se repetiram. E se você estiver pensando em sinais artificiais de civilizações alienígenas, saiba que esta opção não foi descartada. Avilu, presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, disse a um site que ele acha que existe aí uma possibilidade que os sinais estejam vindos de uma civilização alienígena. Mas ele fala mais. Para deixar claro, Lube também reconheceu que os sinais podem ser gerados por jovens estrelas de nêutrons, ou por outro fenômeno natural ainda não descoberto. O certo é que ninguém sabe de fato do que se trata, não é? São apenas teorias, e por falar em teorias, vamos a mais algumas. Como explicam os cientistas em comunicado, o padrão de repetição sugere que a fonte dessas rajadas poderiam ser algum tipo de corpo celeste orbitando em torno de uma estrela ou astro. Nesse cenário, os sinais cessam quando são obstruídos por outro corpo. Essa teoria, entretanto, ainda não explica como um corpo celeste poderia estar enviando esses sinais regularmente. Outra hipótese é que os ventos estelares possam aumentar ou bloquear alternadamente os sinais de um terceiro corpo que esteja atrás desse sistema binário. Além disso, há a possibilidade de que a fonte das rajadas seja um corpo celeste em rotação. Resumindo, foi detectado por um telescópio canadense, vem de uma outra galáxia. As rajadas são detectadas a cada 16 dias. Ninguém sabe ao certo do que se trata. O que temos são apenas teorias. Não é descartada a possibilidade de um sinal artificial alienígena ou mais um fenômeno natural do nosso desconhecido universo. E você, qual é a sua opinião acerca desse assunto? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite 9. E se não é inscrito, continue com a gente se inscrevendo no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante no universo do YouTube Brasil.